TV Leste, uma TV de primeira. 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 Emoldurando as águas, coqueirais, mata atlântica, riachos, mangues, vilas de pescadores, recifes de corais e muita tranquilidade. TV Leste, uma TV de primeira. Vire a melhor estrutura de praia da Bahia. A cozinha de prado tem segredos que o Brasil desconhece. O paladar se associa à sensualidade da terra com um toque de arte e magia. Restaurantes bem estruturados proporcionam um cardápio regional e internacional cheio de cores e intenções. Cada restaurante com seu jeito peculiar, tornando a gastronomia em prato um atrativo para turistas do mundo inteiro. Música... Música... Prado é uma cidade que tem vida própria. Respeitando a tradição histórica e o seu povo, integrando o turista nesse contexto. O peco das garrafas tem a melhor gastronomia do prado. Fora o charme de gente bonita que aparece, o pitoresco, realmente um grande atrativo. Bom, é claro que eu estou falando de um turismo nacional e internacional. Venha pra cá pra você ver. Que beleza! Música... O município de Prado é rico em cultura, arte e lazer, com encantadoras atrações naturais que o circundam, como o Parque Nacional Marinho de Abróleos, o paraíso das baleias jubarte, que chegam nos meses de julho a novembro, com propósito de reprodução e cria. A baleia jubarte, também conhecida como a baleia cantora, tem um temperamento dócil, realiza acrobacias e tem um desenvolvido sistema de vocalização. Podem medir 16 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas. Música... Abróleos recebe centenas de visitantes que se encantam com suas águas translúcidas e paisagens inesquecíveis. É preciso mesmo abrir os olhos para contemplar tanta beleza. Por tudo isso e muito mais, Prado é uma cidade litorânea que vale a pena você conhecer. Por seu litoral de surpreendente beleza, por seus atrativos naturais e os bons serviços que presta ao turista que vem de todas as partes do mundo. Por seus passeios singulares de escunas, barcos ou xalanas, proporcionando emoções inesquecíveis. Prado, a cidade mais colorida e charmosa do Brasil. Espera a sua visita, para você conhecer e voltar morrendo de saudades. Música... Música... No próximo segmento, venha conhecer os passeios turísticos de Prado. Conheça as praias nativas desse litoral pródigo de beleza. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto